Difícil de estar assim, do naipo o tio drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Você chama na beca? Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fino Se ele é sentido trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê tá duvidando, pronto aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu sou criativo, teus motivos e os porquê Mas eu não vim questionar pra você responder Eu vim te atacar e também pra debater Com a cara e a coragem do que vai acontecer E mostrou o quanto é ineficaz Falar o que cê vai fazer não é o que você faz Esse é o estudo, não veio me questionar As perguntas que inove o mundo E você fez o que? Ficou parasitando E nada pra mim você tava me questionando Ou seja amigo, você não tá fluindo Porque nas suas palavras mesmo que você tá caindo Parasitando e fazendo a resposta A postura da mosca em cima dessa bosta Tá doendo? Foi tipo na cara e o espinho? Eu ainda tô de pé irmão e eu não vou cair sozinho Fala meu amigo, você não desenrolou Tá parecendo Cocoricó com a música do Cocô Mas ae meu amigo, que que você faz aqui? Eu sou tipo mosca, Rashid na rinha dos MCs Tipo mosca, encaixou no beat Não foi suficiente e aí virou Rashid E qualquer estilo eu te mato no instrumental Eu não sou Cocoricó, ganharia até no rock rural E ae família, vocês ouviram as imãs certo? Primeiro round Ae, ae, atenção Pro olho de rima Quem gostou das imãs do curso E faz muito barulho Diferentemente, muito barulho quem gostou das imãs do Lauro Naure, pauzinho a zero, certo? Vai vidinha Agora, pauzinho e peixão, certo? Solta o beat já O moleque sabe o que começa Bora Vai pra ele Levanta o seu dedinho Ele tá que era um barbe, caralho Quer puxar, mano? Vou puxar aí Que deixe aquele beat Ae 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 Batalha dos estudantes Essa é nossa gun Do que vocês querem ver? Sun Game Batalha dos estudantes Essa é nossa gun Do que vocês querem ver? Sun Game Eu faço hip-hop E é por isso que quando eu tô na batalha eu coloco minhas caras Eu faço uma rima que vicia E é por isso que minha levada é rara É porque tem um analógico Quando eu grimo eu uso a lógica Não é Tekken Fala pra mim que quando eu grimo tem que me para Ei, cê quer falar de Tekken? O jogo do PS2 Por isso, mano, cê não tá na pista É que você não honra a cultura do caldeirão de brasileiro, né? Eu é de capoeirista Não Mas pra você, meu mano, por isso que eu tô nessa sessão Só você é o hip-hop, eu arrombado Eu não te vi no início quando saiu o caldeirão E é por isso que eu vim na nova geração Uma nova ordem, uma nova levada Pra fazer a improvisação Ele fala da tal capoeira E é por isso que é a vara o falso que te ataca Capoeira não é brasileira Porque até onde eu estudei a capoeira veio da raça Sabe por que a capoeira é brasileira? Cê vai se sentir na pele Eu vou no caminho Eu já falei da dona Leda na primeira batalha Ela é da Bahia, terra do Pelourinho e não não sei, otário Não tem faculdade Caramooo O seu parceiro é um banheiro químico É um banheiro químico É um banheiro químico Vamos mostrando agora que o falso e alucina Já que é banheiro químico É McQueen e o velho te mataram com a química Só que você não vai entender Perra do Pelourinho E não não sei, otário É que você é hilário Não tem vocabulário, terra do Pelourinho, matando esse canal Ah, cê quer ser banheiro, química, amiguinho Eu mostro pra você, meu, puta, que cê limpa no caminho Fora se cê é da terra do Maradona, amiguinho Eu sou da terra, puta aqui do Ronaldinho O que eu mostro pra você nessa sessão? Esse ano o Hexa vem Eu tô matando esse bosta que não é nem penta campeão Levita E aí Rádio O que que eu antes conheço Sim, vêm pipar Desmempo Aê, veste e véssodo É emocionante, né, eu senti a refugia. Claro o refugio, eu senti a refugia. Outra bala no rabão! Tem que tá fazendo, é, vem pra trás. Vem, cara, aí é o senhor. Aê! Aê! Assim, ó, assim! Se tu é metacultura, como é o metacultura? Se tá hipê, hopê, hipê, hopê! Se tu é metacultura de improvisação A cruz da caldeirão, a cruz da caldeirão Tá sentindo a onda dessa fita, ô amigão? Mostro pra você, meu truta, como que eu sigo no improvisado Cê falou até que o mano era uma bosta Depois desse caldeirão cê vai pra casa Mijado e cagado, tá suave? Tô suave, mas não perdi minha linha Mijado e cagado, só uso rima minha Agora eu entendi, não é mijado e cagado Defendendo até agora Qual é, cê tá ensilmado? Não! Não é essa fita, não Eu mostro pra você, meu mano, aqui no improvisado É que, mano, você eu fiquei sabendo que é crente E na batalha nós é advogado do diabo Passou pra você, mano, que na batalha cê não compete Aqui é maconha, mano, o dia inteiro Quer mandar rimar merda, vai lá no Bola de Neve Ah, meu Deus Isso é maldade? Vamos lá, vai te volcar, hein? Era quatro, mandou tu verso matemática E no inferno não sabe matemática Essa rima não foi amistosa Primeiro, xenofobia Agora, intolerância religiosa Que porra de intolerância religiosa nessa fita Mostro nessa fita, meu mano, que é nesse enredo Quero que se foda, cê não tem frego Quero que se foda o Lauro Maniato é o Ed Macedo Agora mandou mal Eu só dá Bola de Neve e ele dá Universal Eu vim... Oh, 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 oh Mas o Ed Macedo é o dono da Record E agora, mano, eu vou fazer contenda Você viu que o Lauro rimou melhor Vou falar com ele pra te arranjar uma vaga na fazenda Ae! 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 Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho! Ae! Quem gostou das rimas do laru faz muito barulho! Ae! Ae! Ae... Ae! Ae! Obrigado.